E a resposta aos ataques sofridos pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, por alguns deputados bolsonaristas, foi de imediato. Veja o recado que o Pacheco manda para os inimigos da nossa democracia. O jornalista me perguntou logo depois, como eu recebia aquelas referências tão elogiosas do presidente Lula em relação a mim? Eu quero dizer o que disse para o jornalista e digo para esse público, presidente. Eu recebo com muita alegria, com muita satisfação, com o sentimento de que Deus foi muito positivo para mim de poder ser presidente do Senado no momento em que mais se precisou de um presidente democrata na história do Congresso Nacional, nos 200 anos do Senado. E eu fico muito feliz de vir de um líder político, de vir essas palavras de um líder político que defende um tema que todos nós temos que ter compromisso, que é com o combate à fome e à miséria no nosso país, o combate à desigualdade no nosso país, a oportunidade para todos no nosso país e um presidente, sobretudo, que preza algo que eu prezo muito, que é uma palavrinha mágica e que nós temos que ter muita atenção a ela. Democracia. E quando eu me refiro à democracia, saibam todos que estão aqui que democracia é o único caminho que nós temos para poder ter progresso, ordem, civilidade, oportunidade, bem-estar. Não há outro caminho que não seja a democracia. Há 40 anos nós vivíamos um regime de exceção e muitos homens que estão aqui hoje, eu não estava, porque eu era uma criança, mas muitos homens que estão aqui hoje, inclusive o presidente Lula, inclusive o Patruz Ananias, apresentaram uma proposta democrática para o Brasil para nós sairmos no período de trevas. E nós conquistamos a democracia a duras penas, com sangue, suor e lágrima de muita gente nesse país. E há dois anos atrás, dois anos atrás, não se esqueçam disso, nós tivemos pessoas que tiveram a audácia de expandir aquilo que no seu íntimo já existia, que são movimentos e um pensamento antidemocrático, ditatorial e contra a democracia do nosso país. Portanto, essa vigilância constante, eu quero dizer que muitas divergências podem haver entre nós em relação a uma série de temas, isso é absolutamente normal. Mas uma coisa deve nos unir, deve nos impor uma vigilância constante. Há dois anos nós tivemos um problema de atentado à democracia. Na Bolívia agora, essa semana, nós tivemos uma violação democrática num país, portanto esse monstro não está morto. Nós precisamos constantemente trabalhar em defesa da democracia e trabalhar através da verdade. Em tempos de rede social, em que a mentira tem prevalecido, as fake news têm prevalecido, as agressões têm prevalecido. Eu não peço a cada um de vocês que trabalhem na mesma frequência ou na mesma vibe que essas pessoas fazem com agressões e com mentiras, mas rebatam com a verdade sobre as coisas. A verdade que a democracia no Brasil é muito cara. A verdade de que as urnas eletrônicas são expressão de democracia e de orgulho nacional. A verdade de que nós temos a necessidade de ter vacina no nosso país, porque a vacina salva vidas. A verdade de que os servidores públicos do nosso país não são um mal ou não são um peso, mas são a solução para os problemas do país. E isso nós vimos no meio da pandemia, quando lá estavam enfermeiros e enfermeiras, assistentes de saúde, enfrentando a doença, morrendo nas filas de hospital para poder salvar pessoas. Quando o calo aperta, é o Estado de fato que salva as pessoas e resolve o problema das pessoas. Vamos lutar contra a mentira que acabei de dizer, de que cultura, de que arte, de que música é algo supérfluo e desnecessário. Absolutamente não. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, nós precisamos de segurança, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de emprego, mas nós precisamos também de lazer, de cultura, de entretenimento. E esse combate a essas mentiras é uma constante que nos exige muita energia e muita dedicação, porque eu repito, o inimigo da mentira é muito grande. E uma outra mentira também que o presidente Lula, aí não sou eu que preciso falar, mas eu vou ajudar nesse sentido, que o presidente Lula talvez seja o maior catalisador no mundo dessa lógica. A mentira de que ajudar as pessoas pobres do Brasil e do mundo é um desperdício. Essa é uma mentira que precisa ser enfrentada, porque a política feita por todos nós, quem mais precisa dela são as pessoas pobres do nosso país e é perfeitamente possível compatibilizar o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento da nossa economia, dando oportunidade, dando inclusão e dando o mínimo, mínimo que seja de dignidade para essas pessoas. Vai nos incomodar muito, vai nos incomodar muito se a nossa geração política, ministro Alexandre, ministro Jader, ministro Camilo, ministro Renan, nossa geração política, se nós não conseguimos vencer esse mal da pobreza que envergonha o Brasil e envergonha a classe política. Portanto, toda a nossa união, todo o nosso compromisso, todo o nosso comprometimento na defesa da democracia e a democracia se faz com esse gesto constante de cada um de nós, de nos unirmos em favor dela. Então vamos lutar sempre e vamos sempre celebrar e comemorar de que temos um presidente da República Democrata e que olha pelo Estado de Minas Gerais e que em breve trará a solução do problema da dívida do nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que esse recado do Rodrigo Pacheco é a voz de milhões e milhões de cidadãos de bens brasileiros que são contra os inimigos de nossa democracia, que são contra os inimigos de nossa cultura, que são contra aqueles que pregam fake news nas redes sociais para degredir a imagem dos seus adversários, em especial uma parte que compõe ali a extrema direita radical brasileira, que são contra os baderneiros que tentaram dar aquele golpe de estado fracassado no 8 de janeiro, que causaram um prejuízo imenso, que feriram a nossa democracia e que ainda hoje estão causando custos para a União, dando prejuízo, inclusive para o Ministério da Justiça, porque eles agora estão quebrando as tornozeleiras eletrônicas e fugindo, porque eles são machões, são valentes, fala grosso nas redes sociais, mas quando o sapato aperta, a primeira coisa que eles procuram fazer é fugir do nosso país, que patriotas são esses que tentam dar um golpe de estado, que agora criticam nossas forças armadas e ainda quebram as tornozeleiras eletrônicas e fogem do nosso país. Então a voz do Rodrigo Pacheco foi a voz dos grandes cidadãos de bens brasileiros, aqueles que realmente prezam pela nossa democracia, aqueles que realmente são patriotas de verdade, que respeitam a nossa Constituição, que respeitam o nosso sistema eletrônico de votação, a nossa justiça eleitoral, que respeita a Suprema Corte. Então o Rodrigo Pacheco deu um recado àqueles que são inimigos da nossa democracia e para alguns deputados bolsonaristas que agora começaram a proferir ataques contra o Rodrigo Pacheco nas redes sociais.